Desliza, 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 para e fica, 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 bebê! Eu sou Dig Misturation e estou aqui pra dizer pra vocês não votarem em mim, viu seus descaradinhos? Eu quero continuar no BBB do Arrocha e quero dizer também pra vocês aguardarem o meu mais novo CD 2014, Misturation, chama que é nóis, bebê, sabe onde baixar, né? Portal do Arrocha.com.br, tá estourado, alô Juninho França, tudo nóis, o meu patrão rico!